Música No vídeo de hoje a gente vai mostrar pra vocês todas as compras que a gente fez lá em Miami Falar um pouquinho das lojas que a gente foi e quanto custou cada coisa que a gente comprou Vamos lá? Vamos lá então O qual que nós vamos começar? Vamos começar aqui pelo... a gente foi no supermercado Publix Que é uma rede de supermercados local que é muito bacana, tem bastante variedade e a gente adorou A gente comprou lá o que? Chocolates, Liditi e Godiva Esses chocolates aqui no Brasil são 20, 30 reais, lá a gente comprou cada um por... Por 2,50, 2 dólares e 50 Só sobraram 2, mas a gente comprou uns 20 e já comeu tudo Uma outra coisa legal que a gente adquiriu lá pra Luana foi lá na CVS Pharmacy Que é uma rede de farmácias que tem pra todo lugar Adorei isso aqui, ó É o coletor menstrual que substitui o absorvente, né? E foi um achado, eu já tava querendo comprar há muito tempo, já tinha olhado aqui no Brasil Mas eu precisei ir lá durante a viagem, quando eu cheguei na farmácia eu vi ele Comprei, usei, recomendo demais, principalmente pras mulheres que gostam de viajar Porque é muito mais prático Quanto custou? Acho que depois vale até uma dica específica só sobre esse coletor falando, né? Da necessidade, da... Da utilidade dele, da praticidade dele, né? Ele custou 40 dólares e 99 Valeu muito a pena Parece ser um valor alto, mas apenas na conversão, mas no fim das contas o custo-benefício dele Ele dura 5 anos, né? É Dá pra usar todo mês Se você for converter, se for transformar, comparar com os absorventes, né? É, compensa demais Um ano dá pra pagar? Com certeza Próximo item Vamos lá Agora foi na RR Electronics Foi o nosso, acho que foi a nossa maior compra Foi nessa loja de eletrônicos aqui Eletrônicos Foi a GoPro Hero 6 É, que a gente tava doido pra comprar já há muito tempo Aproveitamos a viagem, compramos, ó Essa aqui, ó O preço dela nos Estados Unidos é um preço padrão Em todo lugar, custa 400 dólares É E outra coisa que a gente comprou lá também foi esse tripé, né? 3 em 1, bastão 3 em 1 Ele veio um bastão, tripé E é bem interessante também Quanto que ele custou? 89 dólares e 99 centavos Isso Próxima coisa, eu acho que você pulou o fone Da Brandsmart É verdade, o headphone da Brandsmart Estou muito parado Sem fio, a gente tava doido pra comprar também, principalmente pra editar os vídeos E adorei a compra, vou mostrar pra vocês Quanto custou? A gente nem acreditou no valor quando viu na prateleira Pra lá, foi muito possível 10 dólares e 88 centavos Usado e aprovado, adorando É, com todos os benefícios excelentes, atendeu bem e muito legal, né? Sem fio e tudo, mas recarregavam É, o próximo item foi na Amazon Popup Popup Que a gente encontrou em qual shopping? Foi no Dolph Mall É, lá no Dolph Mall tem aquelas lojinhas tipo ilha, né? Aham, Popup mesmo, mini loja nas quiosques Que eles chamam de Popup, né? E aí a gente comprou o chip pra usar na GoPro Porque na loja mesmo que a gente comprou, a GoPro era muito mais caro E lá custou? 22 dólares e 99 centavos Foi ótimo, fica a dica aí Metade do preço O outro item foi na Best Buy A gente comprou o carregador duplo da GoPro Com uma bateria extra Também o preço padrão dos produtos da GoPro Custou 49,99 dólares Mas é, vale a pena porque a bateria da GoPro dura pouco Então pra quem grava o dia todo e tal, tem que ter duas baterias É importante ter duas É, agora na eletrônica faz mais Foi lá na Sobe Eletrônicos na Lincoln Road Sobe Eletrônicos Essas malas lindas aqui A gente comprou quatro Que a gente tava precisando muito Que a nossa tava toda quebrada já Mala grande, a pequena Duas pequenas e uma média Todas elas custaram? Saíram por 250 dólares É um ótimo preço A marca dela é da Gabiano Que é uma marca ótima E as malas são lindas Acho que é de fibra parece Não sei se é fibra ou pode... É Cadeado também, né? Cadeado Que tá pra Fonda e Gabriel Enfim, né? Tem o extensor Show de bola Excelente E ela é muito bonita também, né? Chama bastante atenção Todo mundo fica doido com as malas É Próxima coisa, o que que é? Lá também nessa loja das malas A gente comprou O carregador Pra nossa Canon, né? Ah, é Comprou uma bateria extra Com o carregador Com o carregador Da Vivitar A marca custou 35 dólares Também É A bolsa da Kipling Que a Luana comprou E pirou Eu nem sou tão fancy não Mas eu tava precisando De uma bolsinha pequena Pra usar durante a viagem mesmo Com tênis e tal Comfortável Comprei essa bolsinha aqui Que cabe tudo que precisa, né? Celular, passaporte, óculos escuros Dinheiro, cartões, documentos É Quebra o galho Ela é bem bacana mesmo Descolada, né? Custou quanto? Custou 23 dólares e nove centavos É Ela tá com 60% de desconto Por isso que eu comprei, né, gente? Porque eu tô amarrada Só compro que vale a pena A gente teve também na Marshalls Que é uma loja de departamento Bem conhecida no Estado do Rio mesmo E lá eu comprei A gente comprou essas cuecas Cuecas Da Tommy É Cueca Boxer, né? Cueca Boxer Que eu gosto muito de usar Mais confortável também Essas cores, ó Um vermelho, uma azul e uma cinza Custou 18 dólares 17,99 É isso Ela é mais barata do que na própria loja da Tommy É um pouco mais barata Mas vale a pena também Pena Eu vi lá uma gravata borboleta E acabei não comprando Me arrependi Acho que quando você vê as coisas E quer Comprar na hora Porque depois não volta E fica chorando Não tem oportunidade de comprar Mas eu fiquei louco Arrependido de não ter comprado Uma gravata borboleta E um suspensório Que eu adoro Bem xadrez, né? É, ela é linda Ela é super baratinha também Próximo Vamos lá Não é esse polo Sua polo Essa aqui Essa loja, gente Todo mundo Fica querendo saber Se ela é a mesma Da Polo Ralph Lauren Como que funciona E não é Ela é uma marca também Dos Estados Unidos Que tem mais de 100 anos Mas ela não é Tão top assim Como a Ralph Lauren E é muito mais conhecida Também muito mais cara, né? Mas ela tem umas coisas lindas também Ela é um pouco concorrente, né? É isso? É, mas ela é... É mais básica É, mais simples Mas é legal Vale mesmo a pena Ainda tem um custo-benefício Muito bom, né? É A gente comprou lá Essas blusinhas básicas Minhas Essa preta E essa que eu estou vestindo agora Verde Ela custou R$8,99 Cada uma O mestre encontrou essa Polo Que foi? R$16,99 Também estava com desconto É E essa bermuda Que eu adorei também Essa bermuda Linda a bermuda É Ela custou R$19,99 Isso Fica com um custo-benefício Muito bom assim Próximo Mesmo com o vertelo Ainda sai Fica bem mais barato Do que aqui Mas a gente tem que comparar Um por um Vai lá, próximo Tem muita coisa Vamos lá Bermuda Não, agora é o seu tênis Da Nike A Luana não pode ver Na loja da Nike Quando viaja Com coisa que eu sou Super esportista, né gente? Let the Nike story Mas adorei o tênis Bati o olho Já gostei A loja inteira Estava em promoção Olha que lindo que ele é E custou baratinho, né? Quanto que foi? R$47,97 Muito bom Adorei Já usei Ótimo Você é além da caminhada E da corrida Que você não vai fazer Mas você é pra passear Vou fazer sim Dá pra usar em viagem Que é muito mais confortável Do que ficar usando Sapato de salto Que não tem nada a ver Agora em uma das nossas lojas preferidas H&M Primeiro a minha ou a sua? A sua Vamos lá A gente foi lá Deixou um direito Bom na H&M Umas cinco vezes pelo menos A gente não podia ver uma H&M Porque a gente entrava Mas quem gosta mais Que eu já ganha a culpa Mas é louco Eu sou fã Porque eles tem roupas bem legais Descoladas Com custo-benefício Muito bom Eu adoro mesmo Vamos lá Primeiro aí da lista é o que? Short preto Short preto é o que eu tô usando R$12,99 Mas ele é igual a esse Super confortável também Comprei dois, né gente? Um de cada cor Porque ele é básico E dá pra usar toda hora Todo dia R$12,99 O que mais? A regata azul e branca Essa aqui também bem basiquinha Ó Fresquinha R$4,99 Comprei essa que é igual também É o mesmo preço Agora o vestido vermelho Vestido vermelho Lindo Bem bonito Ó Fresquinho também Adivinha quantos? Gente R$9,99 Adoro Muito barato, né? E o vestido amarelo Também fez sucesso Em algumas fotos Que a gente fez É, adorei Bem bonito Estou com R$14,39 O que mais? E aí depois Ela ainda deixou Mais um dinheirinho bom Lá nessa calça rosa dela De moletom Eu tava doida Pra comprar essa calça Pra usar Principalmente nos voos, né? Porque é muito mais confortável Do que calça jeans É, pra poder viajar Pra viajar, né? Quanto custou? Vôo, ônibus Vôo de ônibus Vôo de avião, né? Pra viajar, gente Não importa a forma Tem que ir Dá até pra ficar em casa Sossegado com ela, né? De carro, de ônibus De avião De navio Do que for Quanto custou? Dá até R$17,99 E essa outra calça Que eu comprei também Nesse estilo mais confortável Pra viajar Foi? R$9,99 Isso E tem as meias, né? As meias também Que a gente mostrou Que são as meias Tipo, só quiete, né? Foram sete pares por... R$9,99 Valeu a pena Agora as minhas roupas Comprei bem mesmo, né? Luana Mentira! Comprou muito Vocês vão ver, gente Conta aí no final Quantas peças tem que dar Depois eu não compara com quem gastou mais Vocês vão ver Vocês vão ver o que é ele Ele joga a culpa em mim, mas Vai, começa com o qual Minha camisa Camiseta vermelha Que é essa aqui Na verdade não é vermelha Na etiqueta que tá vermelha Mas ela é Esse vinho Meio roxo Dessas camisas básicas Assim, porém diferentes Assim, bem confortável Também O rodão dela O tecido Saiu por R$9,99 Essa vermelha Essa azul Essa azul também Saiu por R$9,99 E essa branca E essa branca Que eu tô vestindo também Que é super confortável Também R$9,99 Agora a regata azul Que eu adorei Essa Tem gente que chama de pijama Acho que parece um pijama Mas não é Super descolada Bem... É linda, gente E o preço melhor ainda Quanto que foi? R$4,99 Muito bom É... O que mais? Short verde Ah tá É o que eu tô vestindo Tem uma bermuda verde aqui Também que ficou bem bacana R$4,99 Custou Quanto? R$12,00 Aqui É E tem essa regata branca R$6,99 R$3,99 Tem também as três cuecas Que eu adorei Eu sempre compro cueca lá Porque é bem barata Ele gosta dessas cuecas, gente Toda descolada De abacaxi De banana De coqueirinho Eu adoro essas coisas Fora do padrão Quanto custou? R$14,99 E a meia linda também De fita cassete É Que custou R$3,99 Bem bacaninha Descolar Também Vou colocar as coisas aqui embaixo Que já tá enchendo E soltado Próxima Agora na GAP A GAP Essa aqui Que a gente comprou lá Na GAP a gente comprou Uma blusa branca Pra você Ai, adorei, gente Olha aqui Super basiquinha Mas linda Com essas estrelinhas Saiu por R$6,99 Baratinho Comprou minha polo azul Eu gosto de camisa polo Também adoro Custou R$12,99 Comprei Esse short Esse short azul Essa bermuda, né Também bem bacana Acho que combina Com aquela outra camiseta Regata Listrada Da H&M Já é o conjuntinho oficial Saiu por R$12,99 E eu adoro também Calça de pijama Assim Serve não só pra dormir Mas pra ficar em casa Pra trabalhar, né Quando tá frio Por R$17,49 É isso É linda também, né Essa xadrez Eu adoro roupa xadrez Vermelho e azul Então, ó São as minhas cores preferidas Próxima Agora na Calvin Klein A Ana foi lá E comprou uma camiseta básica A gente passou lá pra vender a loja Não resistiu e acabou Tava muito barato, gente É basiquinha, né Uma camisa básica por R$9,89 Valeu a pena Nem usei ainda Mas é linda O que mais? E agora na Vitória Secrets Ai, gente Essa foi a melhor compra Vitória Secrets Toda glamurosa Né Todo mundo acha que é caríssimo Mas as calcinhas que eu mais gosto São de lá Primeira vez que eu comprei Foi na nossa viagem pra Paris Em 2012 As calcinhas duraram mais de 5 anos São excelentes Não tem Não tem hoje Não Já descartei Já renovei Tá certo Mas são as melhores calcinhas Não tem comparação com nenhuma outra marca E o custo-benefício dá na mesma Assim, é excelente Eu comprei, foram quantas? 8 calcinhas 8 calcinhas por Cada uma de uma cor que você escolheu, né Mostra o modelo aí pro pessoal É, gente É uma calçosa Eu gosto Ó, tem de todos os tipos, né Desde as mais sexys até as de vovó Eu gosto desse modelo que é enorme Mas é super confortável Eu adoro Foram 8 calcinhas por 28 e 48 É Saiu mais ou menos 6 dólares cada calcinha Então, foi uma ótima compra Adorei Uma dica boa, né Tá na promoção Uhum Vamos lá, agora as Tommy Aí é pra onde que a Luana deixou Um dinheiro aí muito bom Acho que elas vão ter que arrumar até uma Ah, eu adoro, gente Eu adoro os fogos da Tommy Eu acho que todo brasileiro, né, gente Vai dos Estados Unidos Fica lá na loja da Tommy enlouquecido Comprou malas, né Que a gente vê a turma comprando malas A gente comprou uma sacola, assim Mesmo assim Uma não, né A gente comprou várias Que a gente foi várias vezes Mas pra gravar a gente deixou só essa É Então, vamos lá Vamos começar pelas minhas ou pelas suas? Polo rosa sua Essa aqui custou? 12,14 12 dólares e 14 centos Linda Muito bonita, né Já usei O preço É Um benefício muito bom Essa polo azul e branca Custou 13,49 É, eu não usei ainda Tá novinha Acho que a gente pode até vender Não Não vendo E essa linda de bolinha 29,69 É, essa é mais cara Mas o tecido dela é diferente E a padronagem também, né É E agora as duas melhores compras Gente, vocês não tem noção Que coisa mais linda Comprei esse vestido Já fui até no casamento Da minha prima com ele Ele é lindo Todo bordado Assim, ó Trabalhado Tecido E ele tava de Adivinha quanto? É Ele era acho que 120 dólares E estava por Foi adquirido por 24,98 É Valeu muito a pena Até se converter Fica bem Bem melhor Do que qualquer loja daqui É E outro também Que eu adorei Foi esse macacão Ó, lindo É um pantacu Lindo O tecido Super gostoso Confortável, né É Soltinho assim E também Eu acho que ele era 130 E a gente comprou por 43 É Foi a compra mais cara Que eu fiz de roupa Mas ele é lindo Super estiloso Assim Então dá pra ir nos eventos Fica super bem vestido Agora são as minhas Vocês vão ver Que são poucas peças Diferente da Luana Sei Camisa Polo Essa amarela Amarela Saiu por 35 De 40 e Eu não lembro muito bem Será 40 ou 50 dólares Saiu por 35 Porque a Polo Ela Lá na Tomy Aliás Ela Tem alguns descontos Em alguns períodos E também alguns A gente tem Todas as peças Tem desconto E tal Depois no final A gente vai falar Um pouco mais Dos descontos A Polo Vermelha Também Tava doido com ela Nem usou ainda 34 e 64 E a Polo Verde A Polo Verde Eu adoro também Essa camisa verde Saiu pelo mesmo valor 34 e 64 E a gente foi também No Outlet da Tomy Isso A Tomy que a gente foi Foi no Dolph Mall No Dolph Mall Que era pertinho Da casa do Tchuton Então a gente ia lá Quase todo dia E aí tem duas lojas da Tomy lá Uma que é a loja comum Mas que mesmo assim Quase todas as peças Tem desconto E quase em frente Ela tem Uma loja Como se fosse o Outlet Que as descontos São bem maiores 60% 80% São as peças Que já saíram É Que é a coleção passada Passada E essa aqui Foi de lá Da Outlet E custou Achei bem bonito Também bacana Descolada Custou R$16,99 Próxima loja Acho que acabou Acabou não Colúmbia Você pulou Aqui em cima Colúmbia Antes da H&M Aqui ó Ah é verdade Então o Merle Gente Ele agora Depois que ele fez a trilha Na cachoeira Do tabuleiro Ele tá achando Que ele ia fazer Trilha todo dia Entendeu? Atleta Esportista Aí ele tá me enchendo o saco Pra comprar uma calça dessas Que vira bermuda Ó Que tem o zíper aqui É E aí ela vira bermuda Eu esqueci como chama essa calça aqui Vira bermuda Ah não sei Modular Deixa eu mostrar aqui atrás Ela solta a perna Ela solta a perna Assim bem bacana Tava doido Já tem tempo Eu sou doido Pra ter uma calça dessa Olha lá Dois em um Quanto que ela custou? Custou Lá na Colúmbia R$29,99 Fica com um custo benefício bem legal Assim porque aqui no Brasil custa caro essas roupas E acabou né? Acho que é só Tanto de coisa Isso gente É porque A gente é super econômico A gente não compra quase nada O objetivo das nossas viagens nunca é comprar Mas claro que quando a gente tá lá é muito mais barato que no Brasil Aqui no Brasil a gente não compra praticamente nada Só quando rasga alguma coisa ou fura E não tem como esperar a gente viajar pro exterior pra comprar Que a gente compra aqui Então a gente deixa sempre pra comprar quando viaja Porque é muito mais barato A gente aproveitou a oportunidade né? Que foi lá fazer uma visita pro Tifa Vamos aproveitar então Dar uma renovada no guarda-roupa Que quando precisamos né? Não tem uns dois ou três anos que a gente não Tava usando praticamente Um ano e meio mais ou menos Que a gente não viajava junto pro exterior pra poder comprar né? Mas pra comprar roupas né? Dar uma renovada das roupas que a gente tinha né? Então a gente pegou as roupas Velhas e já separamos pra doar né? Algumas já foram doadas e outras a gente já vai doar né? Nosso guarda-roupa praticamente todo tá aqui ó É isso que a gente comprou assim Só umas coisinhas que a gente já tinha que a gente ficou Parece que é muito mas é É foi razoável né? Nos atende aqui Não enche uma mala muito não Comparando com os brasileiros né? É que cada um vem com três, quatro malas enormes assim né? Brasileiros assim lotados de roupa né? Outros trazem também pra revender Pra revender e tudo né? Uma coisa importante de falar também gente Todos esses preços que a gente falou aqui São os preços que a gente vê na prateleira Então lá nos Estados Unidos é um pouquinho diferente do Brasil Que o imposto é acrescentado no final quando você vai pagar E aí é 7% do valor que tá lá na prateleira Então quando você for pagar Soma esse 7% e dá o valor final do produto No caso de Miami né? É, cada estado tem um valor Cada cidade tem um valor de imposto É, porque até o Orlando é diferente É diferente Mas é mais ou menos isso né? É 7% Aquele é o valor já Algumas A maior parte das peças já tem um valor com desconto né? É e aí os descontos Todas as lojas praticamente tem desconto Seja de 5% 10, 20, 30, 40 Quase todas né? Praticamente tudo que a gente comprou aqui Eu acho que tudo Só a GoPro que não teve desconto né? A parte de eletrônico geralmente não tem Mas de roupa né? De calçado De acessório Sempre tem algum desconto E além do desconto da própria loja Você ainda pode pegar no shopping né? Na entrada do shopping É, no setor de informações sempre tem Passaporte né? De descontos Um guia de desconto Você apresenta seu documento Seu passaporte Ou RG Pra comprovar que você é turista né? Na cidade É E aí eles te dão Esse livrinho Que tem várias lojas E cada loja tem um desconto diferente né? Seja de X% Ou você compra Acima de 50 dólares 100 dólares E ganha mais 20% de desconto É cada uma tem um critério É Mas vale a pena também A gente visitou lá dois shoppings né? Esse passaporte aqui é do Dolph Mall Que ele é gratuito É só apresentar o passaporte E a gente foi também no Salgrass Que é um shopping bem maior Que é o principal de lá né? Que tem uma seção também de lojas de luxo Que não é o nosso caso Mas a gente foi lá pra conhecer E o passaporte lá Eles tem também o cupom de desconto Só que é pago né? Acho que é 10 dólares mais ou menos Mas vale a pena também Porque você vai acabar comprando E vai compensar né? Sim Então é isso Essas foram as nossas compras de Miami Se vocês gostaram Deixe um joinha aí Compartilha com seus amigos Que estão querendo viajar Fazer compras E a gente se vê no próximo vídeo É isso aí, até a próxima Tchau Tchau